O CAPÍTULO SE INTITULA IRMÃOS EM PERIGO Os que pretendem transformar o próximo de um dia para o outro a golpes verbais. Os que descobrem pareceres inteligentes e bons conselhos para todas as pessoas, distraídos dos problemas que lhes são próprios. Os que colocam a mente em outro mundo, de maneira absoluta, sem atender os deveres do mundo em que respiram. Os que permanecem incessantemente preocupados em se defenderem. Os que fazem dez projetos maravilhosos por dia, sem concretizarem nenhum deles em dez anos. Os que reconhecem as grandezas das verdades divinas, mas que jamais dispõem de tempo para cultivá-las em favor da própria iluminação. Os que adiam indefinidamente para amanhã o serviço da compreensão e do amor ao próximo. Os que se sentem senhores exclusivos de todos os trabalhos no campo da caridade, sem distribuir oportunidades de serviço aos outros. Os que declaram perdoar as ofensas, mas que nunca conseguem esquecer o mal. Os que encontram o ensejo de se entediarem da vida. Bom, o texto é um alerta a todos os irmãos que, por cultivarem certos tipos de comportamento, se colocam em perigo. Irmãos em perigo são todos aqueles que se acham o dono da verdade. Se você é o dono da verdade, como que a gente vai aprender? Irmãos em perigo são aqueles que somente perdoam da boca para fora, deixando aquele mal enraizar e cultivando uma coisa que não vai ser boa. Irmãos em perigo são aqueles que não valorizam a vida, sendo que ela é um dom divino dado a nós por Deus, oportunidade única. Irmãos em perigo são os irmãos em perigo, mas esses irmãos somos nós mesmos. Somos nós que, por ignorância, por sermos aprendizes, nos colocamos em situação de risco, de acordo com as nossas atitudes. E é óbvio que, como todo aprendiz, nós precisamos de orientação. Mas não é qualquer orientação. Há uma orientação pautada no amor, no carinho, na compreensão, sem qualquer tipo de julgamento, porque não cabe a nós esse trabalho. Quem poderia nos julgar, que é Jesus, não faz. Ele ama, acolhe, compreende, perdoa e orienta. Nós erramos muito e, muitas vezes, demoramos tanto para perceber o nosso erro, perceber o nosso erro, e nós também demoramos para poder tomar rédea da situação rumo ao progresso. Nós temos que ter paciência conosco. E também precisamos ter paciência com a falha dos outros, porque é essa paciência que nós mesmos precisamos, que as pessoas tenham ao lidar com os nossos erros. E, aos poucos, no tempo de cada um, nós vamos conseguindo nos iluminar e, através do exemplo e do incentivo, as pessoas ao nosso redor vão se sentir motivadas a procurarem a sua iluminação, a buscarem a sua luz. E é nessa vivência diária de amor, trabalho e perdão, que nós não vamos nos tornar não só um feixe de luz no planeta, mas um planeta inteiro irradiando essa luz rumo ao universo infinito. Então, meus irmãos, é assim que concluímos este capítulo. Eu desejo que estejamos todos na presença de Deus, porque Deus sempre está conosco. Um forte abraço a todos. Um forte abraço a todos.